Oi pessoal, beleza? Você sabe como é que se calcula o saldo de gols do seu time preferido? No caso que eu botei em São Paulo, os São Paulinos, tá? É sempre na ordem, o gol que ele fez menos o gol que levou. No caso, São Paulino aí, ele fez 40, então é 40 menos o que ele levou, 48. E 40 menos 48 vai ficar devendo 8, então o saldo de gols do São Paulo é 8 negativo, né? O menos 8, ele fez menos gols do que levou, levou mais do que fez, letra B, ok? Obrigado!